Aaaaaaah! Oi gente, hoje é dia de cachoeira! Né papai? Aham. Eu vou acordar direito? Meu pai acordou. Qual o nosso plano hoje então? É entrar na cachoeira gelada e fazer um piquenique. Vou mostrar pra vocês o café da manhã mineiro daqui a pouquinho. Com sotaque ou sem sotaque? Com sotaque. Gente, agora eu tô aqui no café da manhã do hotel. Olha quanta coisa gostosa! Bolo, rosquinha, fruta, pão. Olha quanta coisa! Que maravilha, hein? Vou tomar meu café da manhã pra ficar bem forte pra ir pra cachoeira. Quem fez isso é de parabéns. E aí pessoal! Estão curtindo meus vídeos de férias? Hoje eu tô aqui nessa cachoeira que vocês não tem ideia. Uma pena que a água tá um gelo que vocês não acreditam, não dá nem pra botar o pé. Mesmo assim eu dei uns mergulhinhos. O nome dessa cachoeira aqui é Cachoeira de Itaúna. É uma delícia. É bem pertinho de Baipendi. Dá pra chegar com qualquer carro. Porque a estrada é boa e bonita. Tem restaurante aqui do lado da cachoeira. Que bem que a gente vai fazer um piquenique. Um ótimo lugar pra vir nas férias é aqui em Baipendi, na Cachoeira Itaúna. Sul de Minas é muito lindo. Tô até aprendendo já a falar o mineirês. Porta, portão, porteira. Água! Sai de dar cães braços, velho! A gente acabou de deixar uma cachoeira em minha bunda. Minha bunda tá dormindo. Acabou que eu te vi uma descorregada na cachoeira. Oh, não! Eu não! Oh, não! Tá vendo? Eu quero puxar minha bunda no chão. Eu quero de novo! Olha essa parte de cima aqui da cachoeira. Essa época do ano aqui fica com pouca água. Aí faz só umas piscinhas assim, ó. Tipo essa aqui atrás de mim. Olha que delícia! Olha a nossa geladeira improvisada. Eu vou entrar dentro da geladeira, né? Que legal! Gente! Tudo bom? Olha! Já me acostumei com essa água deliciosa. Vou nadar um pouquinho. Mas, Lu, vocês já estão se perguntando. Cadê a boia? Cadê o macarrão? É o macarrão. Comendo um macarrão. Eu sei nadar! Vou nadar pouco. A correnteza está me levando. Ai, que delícia! A correnteza está me levando! Não! Não! Gente, olha que coisa feia. Passaram aqui e botaram o lixo no chão. Que feio! Não façam isso, gente. Se você fizer um piquenique, alguma coisa assim numa floresta, se você tiver uma latinha, tipo essas latinhas aqui de Guaraná, essas coisas assim, pega um saquinho em casa, traz, e aí você pode pegar e botar no saquinho. Por favor, não jogue no chão. Isso é muito feio! E é ruim para a natureza! Pronto! Missão cumprida! Estamos fazendo um piquenique aqui. Muito bom! No nosso piquenique tem biscoito doce, biscoito salgado, bis, rosquinha, pãozinho, hum, tem suquinho de maçã, muita coisa gostosa. Eu sei que vocês estão acostumados a me ver comendo verdura, essas coisas assim. Mas vai, eu estou de férias, vai! Ninguém é de ferro! Tchau, tchau!